Opa, nada, tudo bom com vocês? Ai, gente, eu não tô muito bom não, porque tá frio Esfriou de novo, vocês acreditam? Tá frio, frio, frio Que a hora que eu acordei cedo hoje, eu acabei a janela Os passarinhos gritavam de frio em vez de cantar Lugar gelado Tinha até um risco branco de ranha aqui, seco na minha cara Não é possível frio desse E o problema, gente, é que quando faz frio A minha pele fica tudo descamando Dá pra rapar com a faca Eu, olha, eu não gosto de frio Se a mãe quisesse, daí pegava o caminhão da mudança Tacava todas as coisas em cima e ó pro nordeste Queria sol, sol e sol Todos os dias da minha vida, nem que torrasse o lombo Mas como eu moro no estado de São Paulo, né Vai fazer o quê? Tem dia que tá frio, tem dia que tá calor, tem dia que tá os dois Tem dia que você tá na sombra, tá gelado, você vai no sol, arde o couro E o pior de tudo, parece que as pessoas da internet Tem a pele tão bonita, né Tão sedosa, tão brilhando A minha não é assim, gente, eu sou da internet também Será que eu não tenho vez? Mas não seja por isso, fubá Hoje eu vim testar essas duas máscaras aqui que vocês mandaram pra mim Vou passar uma do lado e uma do outro no mesmo tempo Que é pra você dar um viço na minha pele Que não é possível, todo mundo nessa internet é a pele bonita Me arregaçar desse jeito E essas máscaras aqui que vocês mandaram pra mim no vídeo Abrindo as coisas Se você não viu, vai lá no vídeo abrindo as coisas Dá um adinho, eu ganhei um monte de coisa bonita, fubá E veio essas máscaras aqui também Vamos ver se eu saio daqui com a pele viçosa Com a pele arribada Pelo menos eu amaciei Mas é muito importante, muito importante mesmo que você se inscreva nesse canal, fubá E outra coisa também, muito obrigado pra você que vê essa propaganda do começo Eu sei que ela é chata Mas não pule, fubá Porque quando você assiste a propaganda Ajuda muito o canal O YouTube fica feliz e ajuda também Então eu dependo que vocês ajudem Nós somos uma milícia juntos Então por favor, assista essa propaganda chata do começo Não pule ela não Porque quando você pula uma propaganda É uma conta de água, é uma conta de luz minha aqui em casa que tá vencendo Quem já tá inscrito, quem já ajudou Dê o joinha que agora eu vou passar essa máscara, gente Vamos ver o que acontece Bom, primeiro de tudo, deixa eu limpar a cara, gente Eu limpo com soro fisiológico, quem não sabe Vai tá aparecendo um vídeo aqui que mostra porque que eu passo ele Ele arranca de tudo Arranca de escamação, arranca sujeira, arranca ipige, sanguessuga, carrapato Gente do céu, é louco de bom pra pele E eu tenho que limpar bem também, gente Porque como eu falei pra vocês Dias de frio minha pele fica tudo arregaçada Vai descamando, vai desfalecendo tudo minha pele Eu não sei o que que eu faço Então eu tenho que passar esse negócio de limpeza Que é pra pegar as máscaras Devia ter uma simpatia, né Que a gente passasse na pele e a pele ficasse bonita Eu vi uma vez a história do homem que passava as coisas na perna da mulher E ia curando as vacas do pasto Imagina se fosse assim com a pele da gente Passa na remela pra curar a vaca amarela Passa em voar da boca pra curar a vaca louca Passa no nariz pra curar as vacas infelizes Passa aqui no queixo pra curar o boi com alejo Passa na sobrancelha pra curar a vaca vermelha E passa aqui na testa pra curar as vacas que restam Olha gente, que situação que esse algodão Parece que eu limpei a grelha do fogão com ele Bom, agora que a pele já tá limpa e os bois tão tudo curado Vamos dividir a cara em duas Com a fita Que é pra uma máscara não invadir a outra Essa certinha aqui Pra nós ver o resultado, fubá do céu O que uma máscara faz e o que a outra faz também Rasgar o buraco da boca aqui Como que eu vou fazer vídeo desse jeito, senhor Jesus? Pera aí, pronto Ai meu Deus do céu, eu tô dando pra minha respiração aqui Tem que abrir o buraco do nariz também A primeira que eu vou passar, fubá, é essa daqui, ó Tá escrito que é pra pele sem vida Eu tô sentindo que a minha pele anda meio sem vida mesmo Parecendo pele de gente morta Aqui tá falando que tem microesferas Acho que é pra fazer uma esfoliagem na cara, né? É o modo de usar aqui Olha, diz que promove uma renovação facial em 3 minutos Diz que é pra passar, fubá, e fazendo assim, ó Movimento circular Quem já tá acostumado a lavar prato na pia Já sabe o que que é isso Abrir assim com a tesoura, só dar um piquinho aqui Porque o que sobrar, aí guarda, né? Não pode tá gastando as coisas Pra pele sem vida Quer dizer, vai ressuscitar a minha pele, né? Eu vou começar a passar aqui então Nossa, fubá do céu Tem um monte de pelotinha mesmo, ó Cês conseguem ver? Que cheiro delicioso, meu Deus do céu Cheiro de chicrete Hummm Que cheiro gostoso Puro cheiro daqueles doces de gente rico Cês, cês sabem, eu morro do lado de uma creche Se eu sair com um negócio desse na frente de casa As crianças passam por iguas Lembem a minha cara De tão gostoso que tá o cheiro Queria que cês pudessem ver o cheiro Que delícia Ai, tem que passar bem, fubá do céu O bom das... Ai, tremedeira, gente do céu Tem que parar de ir num bar O bom dessas máscaras que tem pelotinha É que quando cê tá com coceira na cara Já vai passando, já vai hidratando Já vai coçando também Segurar aqui pra não sair a fita Tipo, um creme não invadiu o espaço do outro, né? Se eu fosse rico, eu ia no dermatologista Pagava, deitava lá Mandava passar ouro na cara Mas ainda bem que cês mandaram essa máscara pra mim Porque hoje eu só tenho uma condição de passar urina na cara Amanhecida ainda Crente aos pais Nossa, gente, parece que tá vermelhando tudo Será que a pobreza da minha pele não tá aceitando esses negócios mais chiques? Tem que aceitar a força Passar no pescoço também Passar aqui na beira dos olhos, gente do céu Que eu tô com essa beira dos olhos tão sem vida Que cês não imaginam Eu vou dar risada, não quer mexer E se mexer, vira um pé de galinha só Não tá fácil minha situação, não Ai que gostosinho passar esse negócio Eu acho que tira tudo a pele morta mesmo E o que eu tenho na cara é pele morta, gente Nossa, tá aqui só bolinha Parece sagu Aqui tá escrito também, gente do céu Que não tem parabenos Pergunta se eu sei o que é um parabeno Pra mim ter, eu não tenho a mesma coisa O importante é fazer a cara da gente ficar boa Dar uma ribada Também tá escrito aqui, ó Que em caso de irritação É pra suspender o uso A gente que é pobre Cê acha que suspenda Nossa, pegar fogo na cara pra gente parar Que a gente nunca passa essas coisas Quando tem oportunidade vai suspender Mas nunca nesse Brasil Pronto, passei, gente do céu Ai, te tirar o resto que sobrou na beirinha aqui Passar na cara Pra não perder o produto, né? Dobrar ele aqui Colocar meu prendedor bonitinho Que vocês mandaram pra mim Tá falando aqui que é pra deixar reagindo 3 minutos Mas enquanto tá reagindo Eu vou passar outra máscara pra nós ver Deixa eu tirar essa fita aqui primeiro Ai, Senhor Jesus Olha, ai Uh Agora, na outra metade do rosto Eu vou passar essa daqui, ó Ação anti-acne Sebo-reguladora Quer dizer Pra quem tem sebo Deixa eu cortar aqui, então Só um pedacinho também Pra não perder bastante Ai, essa aqui é mais grossinha Fubá do céu Ai, mas essa aqui é colorida Ai, que cor verde Tem cheiro de cola descolar Nossa, mas isso aqui é uma cola mesmo? Nossa Senhora Vou ficar que nem um máscara Vai ter que passar, né? Fubá Pra nós saber se cura a pele da gente O que que tu faz mesmo? Arranca o sebo? Restaura a pele Faz uma renovação Acelera o processo de cicatrização Anti-envelhecimento Diz que é um milagre pra pele Vamos ver Imagina se não sai, gente do céu Fica com a pele verde Que que tu não vai falar de mim na rua? É, bicho Além dos nomes que eu já levo Vai levar mais o nome de cara verde Ai, que cor bonita, fubá do céu Parece a cor da casca daqueles bizorro, né? Passar na testa também Que a minha testa tá precisando Que aconteça alguma coisa Nossa, eu vou ficar desconfiado É só vinco Não tá fácil minha vida, não Chega muito perto da raiz do cabelo Às vezes os peões falam assim Nossa, que graminha verde Vocês vêm aqui, esgrudam, lavam o rosto Vai embora até a minha pioeira Pronto, fubá Já passei as duas máscaras Agora aqui tá falando Esperar 30 minutos Então vamos esperar 30 minutos Com essa máscara aqui Enquanto isso, essa aqui de 3 minutos Vai curtindo na pele da gente também Que é pra entrar na entranha do couro O benefício dela também Então vamos esperar 30 minutos E daqui a pouco eu volto Pra nós ver o que aconteceu com a pele Se deu um vício Se deu uma boa aparência no meu aspecto Então espera aí 30 minutos eu já volto Pronto, já passou 30 minutos Esse lado aqui, gente O céu tá repuxando Tudo parece que eu tô com cãibra Sabe quando dá anestesia Que fica só um lado sem mexer Eu tô sentindo assim Aqui eu tô sentindo normal Só tem umas bolinhas pingando Que tá grudada aqui Mas tá um verde bonito Um verde viçoso aqui, né E aqui eu tô com a pele tudo vermelha, gente Do céu Eu vou lá lavar, bem lavadinho Tirar tudo e já volto Contar pra você o que eu tô sentindo Se mudou Se eu fiquei com pele de gente da internet Que eu já deveria ter essa pele, né Eu não sei o que eu tô com pele reganhada Até hoje aqui Vou tomar um banho e já vem, fubá Espera aí Gente, o que vocês acham? Ai, gente, mas parece que tá igual, não parece? Aqui, o que que era mesmo? Aqui diz que ia dar uma ribada Era antidade, envelhecimento Essas coisas, não era? E aqui ia dar vida Mas tá cheio de casca ainda, gente do céu Eu não tô sentindo diferença, gente do céu Pra mim, se eu tivesse passado sabonete Tava igual Eu acho que a minha pele não aceitou muito Essa tecnologia Será que eu passei errado? O cheiro é maravilhoso Dessa de cá Essa de cá, cheira cola escolar, mesmo A sorte que eu guardei, gente do céu Porque, ó, sinceramente Eu não vi diferença Minha pele tá com casca ainda Às vezes esse grosseiro da minha pele Essa casca Esse encraquelado Que não tá deixando entrar o produto também Porque, ó, eu falo pra vocês, gente Em dia de frio eu não sou ninguém Mas eu gostei de experimentar O que vocês acharam? Escreve aqui embaixo Vocês acham que mudou alguma coisa? Ou tá igual? O mesmo e velho fubá do cotidiano Eu acho que tá igual, gente do céu Mas tá bom Pelo menos eu testei Eu gostei de testar essa máscara Mas às vezes ela não é pro meu tipo de pele, né? Mas só o fato de a gente já tá passando Uma máscara gostosa na pele Já se engrandece o ser da gente, né? A gente tá passando uma máscara Que não é uma maizena Não é um mel Não é um resto de café coado Não é um açúcar do mais barato Misturado com o creme de baixar cabelo, né? Pelo menos é uma máscara Não é comida Fubá, eu gostei de passar a máscara Mesmo que eu acho que não deu muito resultado Não, mas vai que dê amanhã, né? Eu não sei quem sabe Eu achei que esse lado da cara Eu ia ficar assim, ó Linda, loira e japonesa Mas não ficou Mas tá tudo bem Eu gostei de passar Porque eu gosto de fazer vídeo pra vocês Sabe uma coisa que eu acho muito importante Uma coisa que eu fico muito feliz É quando vocês falam Que vocês estão com um problema Daí de repente vocês sorrisam só um pouquinho, gente Só esse sorrisinho que eu tiro dos seis Dei que ser só uma beirinha da boca Assim, ó Um dentinho que seja Que você mostre Já deixa eu feliz Porque eu gosto de ver os seis felizes Ninguém merece passar por tristeza Enquanto eu puder Tá aqui fazendo um vídeo com vocês Que é pra vocês sorrisam só um pouquinho Eu já sou a pessoa mais feliz do mundo, tá bom? Isso não quer dizer que você não vai compartilhar meu vídeo Traga mais gente pra cá Não vai ficar relaxado, não Traga gente pra cá Mostra o vídeo pra turma, ó Vamos batalhar, gente do céu Aqui embaixo tem uma playlist cheia de vídeo também Você pode escolher um Pode assistir Aqui do lado tem dois vídeos Você pode escolher um dos dois E se você tá vendo Tem opção pra tudo que é da lado Não seja por isso Eu amo muito vocês, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui E tchau Até o próximo vídeo E sorria Tchau 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 Tchau